Ora viva meus amigos, bem vindos à vida de um camionista, meu nome é D'Arco Pulo e desde já o muito obrigado pela vossa presença aqui no vídeo espero que gostem do canal, espero que gostem dos vídeos que eu posto eu mostro o que é a vida de um camionista, a minha vida quando tenho a oportunidade entrevisto outros motoristas e tento saber a opinião deles, o que é a vida deles e assim vai se é novo no canal, desde já muito obrigado e não se esqueça, não custa nada tem esse botãozinho aí vermelho aí em baixo do lado direito clica para subscrever, é gratuito não custa nada, a mim vai imaginar bastante e deixar nos comentários as vossas opiniões o que mais é que vocês querem ver e dar um like se gostarem, se não gostarem é uma sensação e partilhar os vídeos, vai ajudar bastante a crescer o canal partilhar os vídeos, agradeço imenso temos um grupo no WhatsApp, quem quiser participar no grupo do WhatsApp o nome é ir no Instagram procurar lá no Instagram a vida de um camionista mandem um privado para mim mandem uma mensagem no privado a dizerem que querem entrar no grupo do WhatsApp e eu então já lhes mando um link aqui vocês entram, um grupo que já tem mais de 30 pessoas muito engraçado não tem putaria tem lá mulheres, tem homens, tem todo mundo lá não precisa de ser camionista ou camioneiro ou estar dentro da profissão basta gostar do vídeo gostar do canal e queira participar num grupo amigável, saudável com muita piada e é assim isto é a minha opinião estamos a caminho de Bélgica como devem ter visto quem viu o vídeo anterior estamos a caminho de Bélgica já passamos de Paris já neste momento estamos a 225 km do destino mais ou menos umas 3 horitas para chegar ao cliente vamos a ver depende se dá a apanhar muito mais trânsito e é este o resumo de hoje já estamos aqui estamos a fazer A1 ah e outra coisa eu no WhatsApp costumo ter a minha localização real dá para pôr eu meto e o pessoal vê onde é que eu estou a passar naquele momento tempo real vai que a gente se encontre um dia para bebermos um café juntos estaria o maior prazer em conhecer vocês pessoalmente porque a gente andar aqui nesta roda viva para cima e para baixo correr esta Europa e então quem sabe se a gente se encontrar vai ser porreto trocar ideia com vocês e até gravar se vocês quiserem gravar comigo e bemos um café e trocar ideia acho isso muito interessante e é assim vamos lá então tem marcha às vezes a gente descarrega isto ao patrão hoje que é para ele não ficar muito triste vamos embora até já está meus amigos cá estamos nós ao mato do mil em direção à Bélgica e isto é a fronteira a França com a Bélgica já estive aqui neste parque a dormir já estive aqui neste parque a dormir não aconselho a ninguém a ficar aqui neste parque na fronteira aqui na A 27 não aconselho a ninguém a dormir aqui muito ladrão à noite nossa senhora pensa numa quantidade de ladronagem que tem aqui uma vergonha cá estamos nós na Bélgica já entramos a Bélgica tem mais problema não vais atravessar a fronteira Espanha França lá por Irún do que aqui a fronteira França-Bélgica não vai pegar ninguém aí bota a bola aí bota e vira não passa nada e é assim vamos embora estamos a 110 km do cliente vai nos dar mais uma hora e meia por aí e despachar a carga a ver se a gente consegue entregar a carga até piora a carga vai chegar até piora ela chega na hora que tiver chegado na hora certa agora sem a hora o patrão quer ou não vai ser outra questão isso uma coisa é uma coisa outra coisa é outra coisa não tem nada a ver uma coisa com outra coisa entenderam o que é que estou querendo ver é mais ou menos assim tá bom até já agora meus amigos estamos quase a chegar ao cliente mais uns 10 minutinhos a gente já lá está estamos aqui em cima da autostrada agora é pela nacional uns 8 km pela nacional vamos lá ver tem aqui estes sinaizinhos assim tem dando der-me nem sei o que é que ia dizer só espero que não vá forrascar outra vez nada das obras que eu já me lasquei para caraça as caras das obras nesta viagem que estou tentado apanhar e obras na estrada que é um disparato mas vamos a ver não há de ser nada há de ser o que Deus quiser é estou aqui a preparar os papéis a procurar o sítio certo isto é meio embaçado vamos agora vamos agora vamos agora vamos a ver até agora o tempo não está assim muito mal já choveu um bocadito mas vamos a ver zona industrial como é que se chama esta merda ZWAR AR eu não sei nem desta merda não faço ideia de que é isto agora eu tenho que estar aqui à esquerda olha só picos de escurosamentos estas estradas nossa senhor vamos embora vamos embora e se um gai x fora da estrada aqui vai se lascar mas tem casinhas bonitas aqui na Bélgica casinhas bonitas mas prefiro vir aqui com o estado de verão solzinho e pá mais bonito então vai até já é assim meus amigos já cá estamos no sítio da descarga chegamos cá para chegar aqui tivemos que fazer oito minutos depois das quatro e meia como podem ver quatro trinta e oito é contra a lei eu tenho consciência disso mas o patrão mandou andar ele assume a responsabilidade também não é assim muito tempo que vai dar grande problema mas é oito minutos agora está este caminhão aqui à frente a descargar e o homem exito ali da máquina informou-me ali da máquina que vou ter que esperar entre quarenta e cinco minutos a uma hora e depois tenho que ir atrás dele porque a descarga é num outro armazém aí a cinco minutos daqui a morada é esta mas tenho que ir ao outro armazém faz parte da vida nada vamos embora aproveitar para fazer uma pausa fazer um cafezinho descansar um pouco vamos embora olha só não sei o que é mas esta parte aqui já saiu para trás nunca tinha visto isto o que será que o gajo vai tirar lá dentro ou vai carregar alguma coisa olha que reboca da hora mano olha ah está vazio vai carregar um carro lá dentro que porra esta é o que eu tinha visto ah o gajo deve ir carregar aqueles carros que estão ali dentro de talcone e a gente está aqui à espera olha lá aqui o gajo tudo automático caraca realmente as carros não há chuva e a gente está aqui dentro do armazém à espera para descarregar já está quase tudo o homenzito não está com muita pressa e eu também não já só falta aqui um bocado à frente armazém grande estava a chover quando eu cheguei agora já não chove olha uma eólica ali quando o gajo trazer o carro para dentro ele já grava outra vez é meus amigos é meus amigos está uma grandessíssima posta eu já passei este rio do outro lado para cá aqui em Antwerp eu devia ter seguido eu pensava que era Ringo 2 era para ir para a esquerda eu segui direcção Ringo 2 quando eu me apercebi eu fui para a direita tive que ir lá atrás dar a volta passar agora por baixo do rio outra vez para agora pedir a Deus que ali à frente consiga apanhar a saída certa por causa das obras está uma confusão terrível segundo a informação que me deram Antwerp já não é já não é meiga para andar aqui de caminhão é uma confusão de graças eu já passei aqui duas vezes e já não me agradou muito e agora as obras se complica mais está bem eu tenho que amanhã essa é 34 direção a Havan Rotterdam puta merda do caralho mano peço desculpas para os palavrões mas estas coisas foda-no e só não gravei mais cedo aqui esta confusão toda estão a ver a bicha toda a fila toda do lado esquerdo eu já fiz aquela bosta toda para lá e agora tenho que fazer volta para cá porque me enganei ali é ruim hein é que não tem hipótese olha as obras olha as obras oh país zona horrível da boa mano poça ora não é nessa saída vamos dizer na próxima mas desta vez não erra mano se desta vez erra não sei não desiste desta porra mas é que é muito raro acontecer uma coisa dessa se eu enganar na estrada não gosto mas agora aconteceu olha a vez ali diz ring 1 bah 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 para aquele sítio vai atrás bem atrás dizia ring 1 para a direita ring 2 para a esquerda e eu pensei eu quero ir para a esquerda então é ring 2 final tinha que ter seguido ring 1 ah se machucar mas é mano zona da porra no caraças tem tanta obra aqui tanta obra poça ai meu Deus ai meu Deus bom agora se Deus quiser a gente já passou o Piel Parto assim assim eu espero que já tenhamos passado a Piel Parto a ver se agora é mais rápido agiliza para a gente ir é agora lascou mano olha as obras outra vez ah agora fodeu tudo outra vez tem que ir para onde eu acho que é para a esquerda mano estas obras aqui estas obras aqui estão a matar o coração mano na moral o meu coração não está a aguentar este stress destas obras e destes sinais com a sua eu não entendo nada o que é que está escrito nestes sinais por amor de Deus pela fé mano olha lá o meu estado de nave está todo doido mano eu não consigo mostrar para vocês agora o meu estado de nave está todo doido mano doido 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 salta de um lado para o outro do lado para o outro eu olho para o meu estado de nave com o meu GPS e é o desenho de um camião pois aquele camião parece mais um um sapo a saltar de um lado para o outro de um lado para o outro de estrada para estrada o meu GPS vai ter um ataque cardíaco também daqui nada estoura mano tão confuso com o bichinho está ah rapaz boa mano merda do caralho vocês mano sorte de maldita vamos lá ver se é agora desta vez ver se desta vez é de coisa ainda temos um bocado para andar para chegar ao cliente meu Deus do céu até já é meus amigos sete horas da noite acabei de carregar agora nada correu bem hoje tenho consciência que fiz várias coisas contra a lei mas não fiz de boa vontade passei das quatro e meia passei das dez horas se tiver que vá à multa foda-se venha à multa mas é estas coisas que que a polícia os governos deviam de ser mais rigorosos a multa devia de ser mais rigorosa para este tipo de situações porque eu não fiz por querer eu não queria mas o patrão assim o obriga a fazer e um gai vai fazer o que depois ainda tem escolha gente somos uns médios motoristas depois acontecem estes tipos de situações assim muita gente vai dizer tu não devia publicar isto tu não pode falar essas coisas vai dar merda para ti ah me foda é para isso mano é verdade não estou mentindo vou falar a verdade eu informei que estava a acabar o horário mandaram mandar eu informei que ia acabar o outro horário mandaram mandar eu fiquei sempre a informar o tempo todo que não ia dar que não ia dar mas a ganância a ganância é tanta tinha que ser e tinha que ser porque tinha que ser e quem se foda com isso somos nós a polícia manda parar uma pessoa e trata-nos como criminosos é assim a vida é assim meus amigos é assim meus amigos mais uma aventura triste desta vida bom tratar dos papéis até já e aí é assim meus amigos aqui estamos nós na Bélgica na Antwerp olha olha que pôr do sol maravilhoso coisa linda a única coisa linda que tem aqui é só uma pôr do sol puto de resto puta que pariu esta merda trânsito a estrada obras o diabo a sete rapaz que eu estou farto desta merda e olha andei tanto passei do horário ai estou puto hoje hoje estou puto não vou mentir olha onde é que eu tenho que parar o caminhão parar aqui para dormir ah ninguém merece mano ninguém merece mas é assim faz parte meus amigos faz parte veste aqui nenhum banheirinho tem nem nada não podia andar mais aqui no meio do descampado ai meus amigos faz parte isto é como eu costumo dizer meus amigos isto é a vida do caminista tem dias assim tem dias assim não há muito a fazer já estive a comer estive a aquecer o meu comer tenho aqui a marmita para ir lavar estou a ouvir vídeos aqui de um cara que eu gosto de ouvir vou vou lavar ali a roxacita e é assim meus amigos então até a próxima fiquem com Deus não é bem mal quando eu esteiro a cabeça e salto o parafuso e falo umas asneiras mas é assim faz parte faz parte então vá meus amigos isto é a vida de um caminista meu nome é Derpul e fui eu não tô rara eu não tô rara eu não tô rara